Veja os destaques do mercado nesta semana aqui no Minuto B3. O Ibovespa B3 teve uma nova máxima histórica nesta semana, ultrapassando 134 mil pontos. Além disso, a segunda prévia da nova carteira do índice foi divulgada hoje. Ela conta com 86 papéis de 83 empresas brasileiras e registra a entrada de companhias como Auren e Caixa Seguridade. A alta do Ibovespa B3 aconteceu depois que o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, avançou 1,37%. Ele é um termômetro para avaliar o ritmo da economia brasileira, também chamado de prévia do PIB. E hoje tivemos o toque de campainha do Fundo Suno Fazendas Fiagro Imobiliário, criado com o objetivo de arrendar fazendas para operadores agrícolas. O fundo também investe em créditos de recebíveis do agronegócio. O código de negociação é SNFZ11. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até a semana que vem!